Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver a questão número 6, que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC do ano de 2017. O assunto é notas explicativas, então vamos lá. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 6. Em relação ao conteúdo obrigatório das notas explicativas, conforme estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, é correto afirmar que Na letra A fala, a divulgação em nota explicativa é suficiente para a correção de erro material com efeito claramente definido, ocorrido na mensuração de um ativo no exercício anterior. A B fala, as notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática e devem apresentar o conteúdo do parecer de auditores independentes. A C diz, uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar nas notas explicativas a relação das mercadorias negociadas pela empresa. E a D fala, uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar nas notas explicativas as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar o item correto, pois é o item correto que é o gabarito da questão. Pausem o vídeo e tentem responder, daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela ir juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos ver então aqui, item a item. A letra A está certa ou está errada? Já vou adiantando, era falsa. Por quê? Havendo erro material em exercício anterior, é impossível de ser corrigido quando apenas constando em notas explicativas, e sim procedendo a correção dos registros. Então, a alternativa era falsa, pois ela falava que a divulgação em notas explicativas é suficiente para a correção de erro material, quando na verdade não é. Beleza pessoal, vamos ver aqui o item B, que falava o seguinte. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática e devem apresentar o conteúdo parecer de auditores independentes. Bom, vamos analisar aqui o B. O que deve constar nas notas explicativas não diz respeito em nada ao que venha a ser divulgado pelo auditor interno, e sim o que tem no item 112 do CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis nas letras, que fala o seguinte. Apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas de acordo com os itens 117 a 124. Divulgar a informação requerida pelos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações do CPC que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis e prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. Então, gente, qualquer documento de auditor independente será alheio ao que deve ser divulgado nas notas explicativas. Sendo assim, a alternativa B também é falsa, não é o gabarito da questão. Vamos ver a alternativa C. Uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar nas notas explicativas a relação das mercadorias negociadas pela empresa. Bom, na verdade, gente, não existe essa obrigação, até porque fugiria dos objetivos que, das notas explicativas, conforme citados na letra acima, divulgar a relação de mercadorias negociadas não faz parte do que dizem os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações do CPC, quanto ao que deve ser divulgado nas notas explicativas. E sim, tal informação está mais para uso do controle interno ou fins gerenciais. Então, a alternativa aqui também é falsa. Vamos ver aqui a letra D. Uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar nas notas explicativas as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques. Essa sim é verdadeira. É uma informação que deve ser divulgada nas notas explicativas, pois complementa ou explica os valores monetários dos estoques. Essa informação sobre a base de mensuração não aparece no balanço patrimonial. E a nossa explicativa traz informação como complementação acerca dos estoques. Então, a alternativa D é o gabarito da questão. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo. Deixe seu joinha. Vai deixando o joinha no vídeo, porque dá trabalho pra caramba pra fazer esse tipo de vídeo aqui. Deixe o joinha. Compartilhe com seu amigo aí da faculdade. Compartilhe nas redes sociais. E se você quer comprar um material bacana de contabilidade, com o melhor custo-benefício do Brasil, mande um e-mail para contabilidatetve.com e aí de lá você recebe um catálogo e aí você tem o melhor material pra você poder estudar contabilidade e se dar bem nas ambas de ciência, concurso público e tudo mais. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Sucesso na sua vida. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui. Feliz. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui. Fui.